Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta às nossas dicas para as eleições 2020. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade ou não de fazer propaganda em carros de Uber. Sobre a questão dos carros de táxi, eu acho que já está batido, a gente sabe que não pode. A propaganda em carros de táxi é vedada porque trata-se de um bem de uso comum e que vai depender de licença ou permissão do poder público. Desta forma, aqueles bens que dependam de licença ou permissão do poder público, nós não podemos fazer propaganda eleitoral. Mas aí surge um questionamento. E a questão dos Uber? Carros de Uber, aqueles motoristas por aplicativos. pode ter propaganda eleitoral. Quanto às diferenças que existem entre Uber e táxis, nós podemos salientar o seguinte. Primeira delas, para Uber não tem autorização ou concessão do poder público. Ok? Essa é a primeira diferença. Segunda, o cidadão faz a solicitação do motorista por um aplicativo no seu smartphone. Terceiro, os veículos não são identificados exteriormente como são os táxis. Não tem aquela faixa, no carro não é amarelo, ou não tem algum adesivo que fala que é táxi. Não são identificados exteriormente. A gente sabe disso. E a remuneração desses motoristas do aplicativo Uber é de forma diversa. Existem outros também aplicativos, não só Uber, né, gente? Surgiu vários outros. E aqui a gente vai colocar Uber e assemelhados, né? E que conclusão que a gente pode chegar? Uber, apesar de não depender de autorização do poder público, pessoal, ele é acessível a pessoas em geral. Dizendo assim, chegando a essa conclusão, que mesmo não dependendo de licença ou permissão do poder público, trata-se de um bem que é acessível às pessoas em geral. Um bem de uso comum, vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer assim, se a gente colocar nesse mesmo patamar. Então, é extremamente razoável também que a gente vede a propaganda, a realização de propaganda nos carros de Uber, tá bom? Então, o conselho que eu dou é que não se faça. Ah, mas eu vou fazer. Tudo bem, mas é um conselho, é razoável também colocar Uber e táxi no mesmo patamar, vedando esse tipo de propaganda, tá bom? Porque é acessível às pessoas em geral da mesma forma que é o táxi, apesar das diferenças que existem entre táxi, Uber, táxi e aqueles aplicativos, aqueles motoristas de aplicativos de uma forma geral. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais.